Um mais doce amor preferiu ficar comigo aqui E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim Tudo que tenho é Deus, sou tão pequeno, Ele é Deus Enquanto eu viver vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar Tu és meu tudo, minha própria vida O ar que eu respiro, minha melodia Tu és minha melhor canção Tu és minha melhor canção Uma doce amor preferiu ficar comigo aqui E mesmo com todo o universo, Ele quis morar em mim Tudo que tenho é Deus, sou tão pequeno, Ele é Deus Enquanto eu viver vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar Tu és meu tudo, minha própria vida O ar que eu respiro, minha melodia Tu és minha melhor canção Jesus, tu és, tu és minha melhor canção Tudo, 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 tudo que tenho é Deus Tudo que tenho é Deus, sou tão pequeno, Ele é Deus Enquanto eu viver vou te louvar, com tudo que tenho é Deus Enquanto eu viver vou te louvar, com tudo que há em mim te exaltar Com tudo que há em mim te exaltar Tu és meu tudo, minha própria vida Tu és minha melhor canção 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 Tu és minha melhor canção